Nessa segunda-feira, 23 de setembro, aconteceu aqui no auditório da CPM a palestra com o jornalista Paulo da Luz, que já tem 41 anos de experiência, trabalhou em vários veículos, trabalhou no Correio da Manhã, na última hora, depois em várias TVs, TV Globo, SBT, foi um dos fundadores da Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro, na TV Manchete. Então ele veio passar a experiência dele, falar um pouco da carreira dele aqui na palestra, que fez parte da matéria Técnicas de Reportagem, da professora Cristina Rego Monteiro, Paulo é dono da PL5, uma empresa de assessoria de comunicação, e além disso ele é dono do Petro Notícias, que é o site líder em visitações no setor de petróleo e gás. Então, Paulo, primeiramente, 41 anos de carreira já no jornalismo, a cobertura que mais te marcou nesse tempo todo? Bom, a minha experiência maior foi a cobertura da Olimpíada de 88, foi a primeira vez que eu tive um contato com os melhores profissionais do mundo inteiro, uma cobertura que vale a pena, que o Brasil vai conhecer em 2016, como é importante isso daí. Acho que, para mim, foi uma grande marca. E já em teu tempo no jornalismo, tantas inovações que aconteceram, quais que mais te marcaram, que foram mais benéficas, na sua opinião? Eu acho que o advento da internet, o volume de informações, e que hoje o jornalista é obrigado a fazer um pente fino, é muito diferente do que antigamente, do que era com as agências de notícias, que jogavam o tempo todo notícias para você, mas não era o suficiente. Hoje você tem que ter um critério de valor muito mais apurado para trazer o que é mais interessante para o teu leitor, para o teu telespectador. E, Paulo, você hoje trabalha com assessoria de comunicação, você durante anos trabalhou em vários veículos, e hoje você está na assessoria seguindo uma trajetória de muitos outros jornalistas que saíram do jornalismo e foram para a assessoria. Por que você acha que está acontecendo essa tendência de saída do jornalismo para a assessoria? Eu acho que há várias circunstâncias. A primeira delas, eu acho que quando chega a um determinado nível na carreira, você não tem para onde crescer mais, porque eu, por exemplo, fui editor-chefe de um telejornal durante nove anos, na época que era um grande telejornal, e depois eu falei, bom, o que é que eu vou ser agora? Então, me criei o desafio de montar uma empresa própria, e isso foi importante, porque me deu uma outra perspectiva, uma remuneração muito melhor do que a limitação das empresas. E também, paralelamente, as empresas de comunicação viram, na criação de novas assessorias, uma possibilidade econômica de, vamos dizer assim, economizar salários e economizar vagas, porque aproveitou o crescimento das assessorias e diminuiu o número de repórteres e oportunidades. Hoje, as redações são, os cargos de chefia são pessoas mais experientes, e há uma rotatividade nos repórteres de estudantes muito grande, muito grande. E, Paulo, fala um pouquinho para a gente sobre o Petro Notícias, o site que você criou na área de petróleo e gás. Qual foi a ideia e se você acha que esse setor está crescendo realmente no Brasil em relação à mídia e ao setor de energia e petróleo? Eu acho que a segmentação dos sites especializados vai ser uma tendência. Então, os assuntos serão utilizados de formas bastante, vamos dizer, específicas. Você cria profissionais com qualidades e conhecimento daquela área e acaba virando um especialista nisso. Esse foi o nosso objetivo, usar o nosso conhecimento, o conhecimento que eu já tinha de pessoas, de fontes de informação nesse segmento de petróleo e gás, que hoje na economia brasileira é efetivamente o que mais cresce, é o que mais tem oportunidade. Com o advento do pré-sal, há muito ainda que se fazer. Nós estamos apenas no início. Então, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de desenvolvimento. E última pergunta, Paulo. Muita gente fala que você só aprende no jornalismo trabalhando e não na universidade. Mas qual a importância que você vê da universidade para a formação dos jornalistas até hoje? Eu acho que com jornalismo, na prática, você desenvolve aquilo que você aprendeu. Eu tive a oportunidade de começar a minha carreira sem ser formado e tive uma necessidade de estar formado para hoje o meu desenvolvimento profissional, de cultura, enfim. Eu acho que se você souber, aliás, duas coisas, é um grande ganho. Eu acho que é fundamental a existência da universidade na carreira do jornalista, porque ele vai, ao analisar as situações, ao criar o juízo de valor dele, ao critério do que é a notícia e o que é a notícia. A notícia é tudo aquilo que não é rotina. Então, quando ele perceber isso de uma maneira melhor, ele vai se desenvolver mais. Muito obrigado, Paulo. Torve Ignis para o TJFRJ.